Eu sou o Lucas Neto, chama a família toda pra conferir ois aventureiros à origem. A Via Láctea, que é a nossa galáxia e onde fica o nosso bom e velho planeta Terra. Lucas! Claro! Eu encontrei um lugar bem mais legal que esse planetário. Aqui era o laboratório do Honório Flaxman. Honório quem? Aquele cientista que desapareceu mês passado. O que foi isso? Quem são essas pessoas? Eu acho que essa aqui é uma... Dimensão diferente. Quem são vocês? Você é o Honório? Eu jurava que você tinha, sei lá, 87 anos, porque o Honório é muito nome de idoso. É tipo o Algo Gregório. Você sabe como é que faz pra gente voltar pra casa? Este ano... Este ano... As pedras do poder são a única maneira de gerar energia suficiente pra máquina. A maior aventura... É o porção. Depois dele é a floresta do perigo. Ótimo nome. Muito legal mesmo. Acontece... O caminho tá cheio de armadilhas que os antigos guardiões colocaram. Ô esquisitão! Quem é me imitar? Então imita essa. Na tela grande... Ai não! Para! Eu fico bem de azul. Lucas Neto, Giovanna Alparone, Beatriz Couto, Carol Alves e João Peçanha. Todo grupo de super-herói tem que ter um nome. Pois Aventureiros! Não percam o Em Breve Nas Telonas da Cinemark. Aqui está. Aqui está. Aqui está.